Música 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 Uma licencinha rápida Você gosta de aventura ou não? Pode dar uma volta de carro de Rally? Na pista do Rally dos Sertões? Opa! A gente vê Legal, legal Meu, fechado Eu curto pra caramba o carro E vamos lá pra pista Pra andar no Rally, o que você acha? Opa! Mãe Você não vai acreditar A gente ganhou uma volta de Rally Música Você ia almoçar no Outback Ganhar um passeio de Rally? Como assim? Qual a chance disso? Eu tô muito empolgado, vai ser adrenalina total Uma experiência única A gente tem essa oportunidade E eu acho que vai sair demais Vai ser demais, vai ser demais Quero a velocidade, que foi o que me prometeram, né? Eu tô até nervosa Sim, mano Oh, boy, vai ser demais Música 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 Música